Olá, oitavo ano. Vamos para a apostila positiva. Todos com ela em mãos, por favor. Tudo bem? Então, nós vamos iniciar hoje de uma situação que um aluno colocou que lá na página 17, aliás, na página 16, alguns alunos não conseguiram concluir. Então, eu vou fazer uma retomada desde o exercício 1 da página 16 e a gente vai vendo, na medida do possível, aquilo que vocês deixaram de fazer ou, enfim, ficou alguma coisa para trás. Vocês vão me comunicando, mandando uma mensagem lá no Unimestre, aliás, lá no fórum. Então, prof, página tal, exercício tal, eu não consegui acompanhar, fiquei com dúvidas. Aí, eu mando uma explicação para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá para a questão número 1 da página 16, apostila positiva português. Segundo verbete, qual é a origem e o sentido da palavra grafite? Grafite. Então, a palavra grafite é do italiano, grafito, ok? Que significa arranhado, rabiscado. E ela foi incorporada no inglês, ao inglês, no plural grafite, para designar uma arte urbana. Tudo bem? Então, veja lá. Exercício 3. O exercício 3, ele pede para você ligar algumas palavras, algumas expressões estrangeiras para os seus significados. Então, vamos lá. Temas do grafite. Você vai ligar com o repertório dos artistas, é composto por ícones. Segundo, grafite versus pichação. Você vai ligar lá com o primeiro quadro. Pichação é uma produção essencialmente anônima. Último, materiais de trabalho. Giz, carimbos, pincéis, sobretudo, express. Tudo bem? Conseguiram? Exercício número 4, ele vai falar um pouquinho sobre o estrangeirismo. Até nós já temos visto em sala de aula, algumas expressões que vieram do inglês e do francês, que foi muito bem aceito na língua portuguesa. Ok? Então, o que é o estrangeirismo? Então, é um fenômeno linguístico que consiste no uso emprestado de uma palavra ou até mesmo de uma expressão ou uma construção frasal estrangeira, do inglês, por exemplo. Ok? Então, vamos ver lá no número 4. Qual é a origem da palavra grafite segundo o texto? Então, a palavra vem do italiano grafito. Em que língua ela passa a ser usada para designar uma manifestação artística? Já falei lá na questão número 1. Vocês lembram? Falei que ela foi aceita no inglês e passa a ser utilizada no plural para denominar uma manifestação artística. Ok? Essa resposta é lá do pontinho vermelho. Página 17. Lá na página 17, vocês têm ali um quadrinho verde, não tem? Então, ele mostra várias possibilidades de criação de novas palavras na língua portuguesa ou incorporação de estrangeirismo. Até em função da internet, a gente tem muitas palavras que foram aceitas na língua portuguesa e nós falamos no dia a dia como se fossem nossas palavras, né? Mas elas foram emprestadas de outra língua. Número 5, na chamada do verbete, respeitou-se a grafia original. O que é grafia? É a escrita da palavra originalmente. Então, o que é importante que você coloque aqui? Que FF, por exemplo, não...